Música Isso eu escrevi algum tempo atrás, que a gente não pode confundir que prevenção não significa previsão e também não significa evitação. Existem histórias e algumas pessoas falam, que eu tomo muito cuidado de falar esta frase, que 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Eu tenho acompanhado muitos inlutados pelo suicídio. E então o que eu mais escuto em relação a esta frase e essa assertiva é, puxa vida, por que eu caí nos 10%? A prevenção é possível desde que a gente possa ter acesso a essas informações e esses sinais de alerta. Desde que a gente saiba como orientar e direcionar. Uma pessoa que fala pra gente ou que mostra estes sinais. Como é que a gente então vai ter uma conduta de prevenção ao suicídio? Primeiro, abrindo espaços pra esses sentimentos inóspitos acontecerem. Eu costumo falar que o fato só da gente falar sobre suicídio não tem me contentado mais. O que a gente tem mais o que fazer é ir pra esses serviços de saúde. Eu tenho visitado bastante CAPS, eu tenho visitado bastante equipamentos de saúde pública, principalmente. Eu tenho atuado em algumas escolas. Exatamente pra gente colocar a mão na massa, sabe? Porque prevenção pra mim significa você se aproximar do lugar onde tem um número elevado de suicídios e pra você detectar qual é a necessidade daquele campo, daquela pessoa, daquele grupo de vulnerabilidade. Isso assim eu entendo como prevenção. Legenda por Sônia Ruberti